Salve guys, beleza? Aqui quem tá falando é o Max, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu não trago uma gameplay ou história de games. Muito pelo contrário, meus caros consumidores de conteúdos nerds. Hoje eu quero falar sobre algo que vem me intrigando tanto em games e animes, que são conteúdos que eu amo consumir. Não diariamente por parte de animes, mas quando estou entediado e quero fazer algo diferente, aí sim consumo animes. Mas guys, antes de estar falando sobre algo polêmico, se é assim a gente pode dizer, porque é um assunto que contém opinião e pessoas não estão acostumadas a lidar com opiniões alheias. Mas tocando um pouco nessa ferida, vamos sentar, tomar aquele cafezinho com o pãozinho, relaxar e vamos pro vídeo. Começando com a era remake. Guys, a gente está cansado de saber que a gente vive em uma era remake. Para aqueles que viveram na época dos anos 90 e início do século 21, é bem interessante ver remakes de games antigos, como Resident Evil, Lenoir, Desculpa se eu não falei certo, Final Fantasy 7, Demon's Souls, Shadow of the Colossus e H7. Mas temos os remakes de encher o bucho, que eu me pergunto se realmente era necessário. É tocando especificamente nessa ferida. Temos vários games de encher bucho para mim, para alguns bem necessários ou interessantes. Como The Last of Us Part 1. Calma, calma. O The Last of Us remake está bonito sim, só não está digno de ser chamado de lindo ou espetacular. Pelo menos para mim, ele é inferior ao Part 2. A gente sabe que foi feito para aquecer o público para a série, que não era o que a gente esperava, mas sim o que a gente precisava. Os gráficos estão lindos do remake, jogabilidade a mesma, melhorada, mas não igual a Part 2. Mas o problema em si da era remake, estão os criadores de conteúdos falando que jogar o Part 1 era como se fosse jogar o Part 2. E se sente jogando os mesmos games ao mesmo tempo, como se fosse transição. É de extrema ignorância. Peço desculpa se eu estiver errado sobre o criador de conteúdos, mas a hipocrisia de dizer que parece uma transição entre os games é uma fala comprada. Que não só eu tive a experiência, mas outras pessoas também tiveram. É extremamente agoniante tu jogar o Part 2 e voltar a jogar o 1. Porque você está acostumado com uma jogabilidade melhor de se agachar, passa por buracos, deitar e etc. É evidente que os criadores de conteúdos soltam as neiras dizendo que é uma transição. Porque não é. E eu toco na tecla do The Last Fears Part 1. Porque os caras recebem o game de graça e são pagos para fazer vídeos, tanto pela empresa e pelos vídeos. E não expõem a real. The Last Fears é um jogo bonito sim, mas não o que a gente precisava. Animes de encher o bucho. Outro assunto que quero tocar, mas não prologar tanto, porque não é um assunto do canal, mas que é relevante na nossa comunidade. É o fato de filmes de animes de encher o bucho. Tivemos desastres como Nanatsu no Taizai. Sequência de animação horrenda. Foi um cuspe na cara de todo mundo a cada temporada. E tivemos outros desastres na minha opinião. Que foi o tal de Dragon Ball Super Heroes ou não sei o que focado no Gohan. Mano, que filme foi esse? Tudo andando errado para favorecer o Gohan. Teve péssima história. Muito mal desenvolvido. Animação de games. De Playstation 4. Estamos no ano da Copa do Mundo. Como diz o Toguro. Mas sério. Tendo o Broly, Goku, Vegeta e Bios. Os caras lançaram o Cell Max. Esperava demais. Demais desse Cell Max. Mas quando veio. Meu Deus. Não é possível. Transformação do Gohan muito tosca. É bonita. Mas tosca. Não teve emoção sequer no anime. Nem para transformação dele. Teve muita oportunidade de acabar com o anime em 3 minutos. Mas eles inventaram desculpas toscas como a da Apple sobre carregadores. Eu não esperava isso. Bom, guys. Como eu disse. Eu não quero prolongar esse assunto nesse vídeo. Mas acho que vocês entenderam minha mensagem. Eu vou ficando por aqui. Deixa sua opinião aí embaixo. Desculpa se eu ofendi você ou algo do tipo. Até a próxima. E tchau.